Ramiro! Nossa, um imbecil! Diante da provocação... As coisas que... Elas são idênticas... Eu vou sair da sua vida pra sempre. Acabou pra sempre, Ramiro, pra sempre! Me solta! Hoje... Ana Laura! Seis e meia da tarde... Fernando? Era assim que pretendia salvar o seu casamento? Últimos capítulos de... Três Vezes Ana! O momento feliz hoje começou Sempre uma novidade, ter um pulo na cacau show É o chocolate mais gostoso que provar Tem descontos de montão, vem correndo aproveitar O momento feliz hoje é cacau show E o nosso arraia já começou Três trufas de 30 gramas por R$ 9,90 Duas caixas de Monte Belo por R$ 19,90 Acesse cacau show.com.br ou passe na loja mais próxima Três... Dois... Um... Libere seu estilo no Mercado Livre Tendências explosivas só até 25 de junho Encontre o que está bombando com até 60% off Compre no app O São Paulo vai encontrar um velho conhecido E o primeiro lugar do grupo é o objetivo O tricolor do Morumbi busca mais uma taça continental Tu és forte, tu és grande São Paulo e Tigre Próxima terça, 9h15 da noite Copa Sul-Americana no SBT Futebol no SBT é um oferecimento de... Vai pra cima, faz um Sporting Bet, aê! E nova Chevrolet Montana, a picape menos pera e mais bora Seu dia a dia já é cheio de desafios Cuidar da gripe, rinite alérgica, sinusite ou congestão nasal Não precisa ser mais um Ainda bem que existe uma solução para respirar melhor Naridrim, há mais de 40 anos no mercado, está lançando o Naridrim Lavagem Nasal Indicado para casos de rinite, sinusite e resfriado Hidratando o nariz, trazendo alívio rápido, menos infecções respiratórias E mais bem estar a sua rotina Naridrim, alivia, limpa e hidrata Nesse domingo a Telecena vai dar uma casa É a sua chance de sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria Não perca o sorteio É domingo agora, aqui no SBT Ai, está com cheiro de guardado, vou ter que lavar de novo Amiga, experimenta a downy concentrada Com menos de meia tampinha a roupa guardada, vira roupa perfumada E o perfume dura a festa toda O brasileiro é especialista em ser especialista Vem trocar o atacante Um toque final Hum, está usando sorriso, né? Especialista em tudo mesmo, hein? A especialista em refrescância O maior desafio do surf não é ficar em pé É se levantar Quantas vezes precisar E é aí, meu irmão Que o brasileiro voa Porque na boa A gente não fica no chão Nem debaixo d'água No surf ou na vida O bebê É apoio pra gente levantar a taça Ou a cabeça E juntos vamos inspirar todo mundo A buscar tudo o que imaginar Banco do Brasil Pra tudo o que você imaginar Governo Federal União e Reconstrução É a marca das estrelas JQT Opção de escate grátis Chega rapidão 100% qualidade Aproveite a promoção Divide até 6 vezes Se é bem do seu perfil A marca das estrelas No Brasil JQT.com.br JQT Embarque numa viagem Rumo a sua nova paixão Um refúgio para o amor Próxima segunda, 6h15 Nas novelas da tarde do SBT Nos primeiros meses de 2023 Mais de 1.200 trabalhadores Foram resgatados de condições Degradantes de trabalho Isso tem nome Trabalho análogo à escravidão O resgate só foi possível Porque de um lado O Governo Federal Intensificou a fiscalização E do outro Houve um aumento das denúncias Vamos juntos lutar Por um trabalho digno E decente Denuncie sempre que suspeitar Diz que sem Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Paulo Vieira O escritor mais vendido Do Brasil Pela primeira vez No Allianz Parque No treinamento O Poder da Ação Experience Participe do maior movimento De inteligência emocional do mundo Dia 8 de setembro Uma oportunidade Que transformará a sua vida Para maiores informações Acesse o site www.pdax.com.br Qual programa poderia ser eleito Mais maluco da TV? Ih, travou? Deu pó na máquina A gente te ajuda Hoje 15 para as 11 da noite Só pode ser o Programa do Ratinho Vigar pro mundo e ver Que o destino é conectar Mover descobertas e sonhos Fazer a roda girar Guiar o seu próprio caminho Progresso desenvolver Ser líder da mobilidade Fazer a cidade crescer Se for de Volare eu vou O meu mundo vai movimentar Volare Movimentar o seu mundo nos conecta Há 25 anos Pessoal, garota Eu não sei se você É muito esperta Ou muito estúpida Mas eu vou te avisar uma coisa Se afasta Completamente do Miguel Nesta quinta 2h15 da tarde Para de persegui-lo Falando em perseguição Olha, eu não estou aqui Para armar confusão nem nada Mas a Celina me preocupa Mas por que? Não percebe que ela está Apaixonada por você? De bobo Miguel não tem nada Você está me seguindo Que interesse você tem em mim? Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi